Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha caixinha do Clube Literário Literatur que chegou esse mês. Vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui dentro, vou explicar pra vocês como funciona e espero que vocês gostem desse vídeo. Então vem comigo! Bom, então vamos lá. Pra quem não sabe, Clube Literário é um clube que você assina pra receber livros na sua casa, basicamente é isso. E assim gente, tem Clube Literário de tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto, de vários tipos que você pode encontrar aí na internet, se você for pesquisar se encontra muitos. E eu assim, queria muito assinar o Clube Literário pra poder receber livros em casa, só que eu não sabia qual que eu assinava. Então eu fiz uma pesquisa, fui vendo, porque tem uns que eles, além de mandar um livro, eles mandam vários brindes, tem outros que mandam mais de um livro. Tem Clube Literário de várias formas. E aí eu cheguei no Clube Literário Literatur. E assim, gente, eu gostei de cara, por quê? Primeiro, é mais barato, foi o que eu encontrei mais em conta de todos os clubes literários, foi o da Literatur. E eles trabalham de uma forma diferente. Eles enviam livros semi-novos, livros usados. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a pessoa tem um livro em casa que não tá velho, mas ela não lê mais, não liga mais pra aquele livro. Então ela pode mandar esse livro pra eles, pra eles poderem enviar pra outras pessoas. Então eu acho isso muito legal, é uma ideia muito bacana. Só que, eu tava assistindo o vídeo de algumas meninas que assinaram literatura. E elas mostrando os livros, nem... Gente, não parece que o livro é usado, porque os livros são novinhos. Porque eles não mandam qualquer tipo de livro, né? Porque é livro usado, vai chegar um livro rasgado, de qualquer jeito pra você. Não. Eles fazem todo... Tem todo um cuidado pra olhar o livro, como que ele tá pra poder enviar pra pessoa. Então são livros semi-novos, usados, mas que parecem muito livros novos. Então eu vou explicar pra vocês, antes de abrir a caixinha, um pouquinho como funciona esse clube literário, caso você tenha interesse em assinar e aí conhecer um pouquinho mais como funciona. Primeiro, vou pegar aqui minha colinha, que eu anotei tudinho aqui no caderninho, ó. Eles têm três kits, que é o kit básico, o kit prêmio e o kit grandes nomes. E ainda tem um kit avulso, que é pra você fazer um teste, sabe? Pra ver se você fica ou não. Você se cadastra nele, vamos dizer assim. E aí você recebe ele uma única vez. E aí você vê se você continua ou não. Por isso se chama kit avulso. Aí no kit básico vem apenas um livro, tá? Mas aí vem vários brindes. Vem o marcador de página, vem o cartão postal, vem o botão literário e vem mais alguma outra coisa. Mas aí só vem um livro. No kit prêmio vem dois livros. A diferença é que vem dois livros além dos outros brindes, né? E no grandes nomes, como o nome já diz, vem grandes nomes da literatura que você pode receber na sua casa. E também vem dois livros. Eu assinei o kit prêmio, que vem dois livros, porque eu acho que seria mais legal. Eu tava muito interessada em ganhar mais livros, então eu assinei logo que vem dois. E aí eu assinei o plano trimestral, que ele custa R$23,90. Gente, R$23,90 não paga nenhum livro. Porque um livro na livraria, dependendo do tamanho, é R$30,00 ou mais, né? Então ele custa R$23,90, mas aí tem um frete que você paga, mas é um frete fixo. E aí depende muito de onde você mora. Aqui pro Goiás o frete tá R$13,50. Então juntou tudo e ficou R$37,40. Então R$37,40 a minha caixinha do Clube Interário. E ainda tá muito barato, porque paga como se fosse um livro só. Mas aí eu ganho dois livros. Então eu achei que compensa muito, vale muito a pena. E eu gostei demais, gente. Eu achei que vale muito a pena. E assim, eu vou assinar esses três meses. Então vai ser esse mês de junho. Vocês estão assistindo esse vídeo em julho. Mas eu recebi essa caixinha semana passada, em junho. Então é a caixinha de junho que eu vou receber, julho e agosto. Vou fazer esse teste e vou ver se eu continuo ou não. Mas eu quero receber esses três meses. Eu tô pensando até em a cada três meses ir mudando pra eu experimentar os outros clubes literários e trazer aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Então vamos ver o que que acontece. E deixa eu ver. Ah, tem outra coisa. O livro que você vai receber, você pode escolher o tipo de livro que você vai receber. Então não é um livro assim que você não sabe direito que livro vai chegar. Você escolhe, na verdade, o gênero do livro. Então tem cinco gêneros. É o Light, que é como se fosse livro de humor, fantasia, curiosidades. Tem o livro nerd, que é ficção científica, mangá, essas coisas mais nerds, né? Livro de romance que eu, assim, particularmente já fiquei, assim, bem feliz quando eu vi lá. Porque eu já fiquei querendo. Porque pode vir livros de Nicholas Sparks. E eu amo Nicholas Sparks. Já gravei um vídeo aqui mostrando os meus livros de Nicholas Sparks. Vou deixar aqui pra vocês. E eu quero meio que completar a coleção. Então eu tô muito ansiosa pra chegar algum livro dele pra mim. E aí tem também Pessoas, que aí é, no caso, você recebe biografias, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Livros nesse estilo, né? E tem o livro com o gênero Dark, que aí vem suspense, investigação policial, terror, essas coisas assim. E aí eu escolhi duas categorias, porque eu venho dois livros na minha caixinha. Eu escolhi Romance, pra ver se vinha algum do Nicholas Sparks pra mim. E assinei Dark, porque eu quase não tenho livro de suspense, de terror, investigação policial. Então eu assinei pra poder receber. E eu tô pensando, a cada mês eu vou trocando os gêneros pra receber um de cada, sabe? Durante esses três meses. E você pode mudar as categorias, como eu falei. Eu vou mudar a cada mês. No caso, você também pode mudar, tá bom? Lá no site deles, você encontra todas as informações necessárias. Pra ver se você quer assinar ou não. Então eu vou deixar o link do site deles aqui no box de informações. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se você gosta. E é isso. Chega de conversa. Recebi essa caixinha, ó. Bem linda. Essa caixa aqui é laranjada. Quem assina o kit básico, a caixinha é branca. E o kit prêmio e o kit grandes nomes, a caixinha é laranjada. Então eu vou abrir. Eu não abri, porque eu queria abrir aqui junto com vocês. Então eu quero que seja surpresa. E vamos lá. Vou abrir aqui. Não sei nem como é que tá fechado aqui. Mas eu vou abrir aqui com a tesoura. Pronto. Ai meu Deus. Vamos lá. É bom que essa caixinha já dá pra usar pra alguma coisa, né? Vamos abrir. Tananã, tananã, tananã. Ó. Já tem um livro aqui com a capa preta. Vamos ver. Bom, primeiro livro. Ai meu Deus. Deixa eu colocar aqui do lado. O escaravelo de ouro e outras histórias. Olha só que capa bonita, gente. Olha, toda preta. Olha a parte de trás. É um livro fininho, ó. Como vocês podem ver, é o livro fininho. Então esse aqui, gente, eu leio num dia praticamente. A orelha do livro. Olha o tamanho. Grandona. Muito bonito por dentro. Olha só. Deixa eu ver se tem gravuras. Ó. Tem assim, ó. Muito bonito. Gente, esse livro tá novo. Olha só. Lembra o que eu falei? Tá novo. Olha aqui, ó. Branquinho. Branquinho. Então esse livro aqui, eu acredito que seja o livro dark. Deve ser de suspense, de terror, enfim. Pelo estilo, assim, da capa, o título. Eu acho que deve ser de suspense. Eu acho que esse aqui é de suspense mesmo. Então vamos ver o outro, que é o de romance. Não é de Nicholas Sparks, como eu queria. Como eu tô vendo aqui já. Mas é da Laura Esquivel. O nome do livro é Tão Veloz Como o Desejo. Olha só. A capa dele é bem bonita também. Laranjada. Ó a parte de trás. Ele já é um pouco mais grossinho. Ó. Esse aqui já tá mais com cara de livro usado, ó. Ele já tá mais marronzinho, tá vendo? Olha aqui a diferença de um pro outro. Mas por dentro, vamos ver como é que ele tá. Ó. Por dentro ele tá de boa. Tá vendo? Então assim, eles mandam livros usados, mas pode ter uma coisinha ou outra assim, ó. Mas ele não tá rasgado, não tá manchado, não tá rabiscado. Dá pra ler super tranquilo. Então esse livro aqui é o livro de romance, né? Então vieram esses dois livros. Então o Dark e o romance. Vieram esses dois livros pra mim. E agora vamos ver os brindes que vieram. Tem alguns brindezinhos aqui na caixa. Ó, vem esse aqui, que é um enigma, que eu tava esquecendo de falar pra vocês. Toda caixinha vai vir um enigma pra você adivinhar o nome do livro. Veio esse aqui pra mim, ó. Aí tá escrito assim. Um ponto fraco. Sua fraqueza o mantém de pé. Não sei, não faço ideia que livro é esse. Mas é bom que você vai colecionando e tal, pra adivinhar qual é o livro. Veio o marcador de página. O marcador de página do Pequeno Príncipe. Olha que lindo. Vem uma frase aqui atrás. Então a cada caixinha também vai vir marcador de página. E vem um cartão postal. Esse cartão postal aqui, ó. É de Lion, na França. Olha só. E aqui vem alguma informação sobre Lion, sobre esse lugar aqui. Bem bonito, né gente? Pra colecionar. E por último, vem esse bóton literário aqui do Pequeno Príncipe. Não sei se dá pra vocês enxergarem aí. Acho que dá. Então a cada caixinha também tem um bóton literário que você pode colecionar também. Eu vi algumas caixinhas de algumas meninas que veio o bóton literário do Harry Potter, parece. E o meu, no caso, veio do Pequeno Príncipe. Muito legal, gostei. Então é isso, gente. Essa é a minha caixinha. Esses livros, eu já tô ansiosa pra ler principalmente esse. Fiquei muito interessada. Essa carta aqui chamou muita atenção. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então mês que vem, quando chegar a próxima caixinha, eu já vou compartilhar com vocês. Mostrar pra vocês. Essa, no caso, aqui é a caixinha de junho. Aí a caixinha de junho chega no final do mês. E aí em agosto eu compartilho com vocês, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser conhecer um pouquinho mais lá do Clube Literário Literatur, entra no site, que eu vou deixar aqui pra vocês no bloco de informações. E se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? A gente tem vídeos novos aqui, uma vez por semana, toda sexta-feira, a uma hora da tarde. Então se inscreve pra você acompanhar as novidades. E me segue também lá no Instagram, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Um beijo, tchau!